Salve, salve, pessoal! Deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal da Placar TV, caso você não seja inscrito, porque o Flamengo tem cara de campeão. Cara, corpo e alma de campeão, esse é o Flamengo, após vencer por 3x0 o Novo Iguaçu, e ficou pouco, poderia ter sido demais se o Flamengo acelerasse mais o jogo, né? Me parecia um Flamengo até acomodado com a situação de superioridade desde o início. Desde o início não, vai! Nos primeiros 10 minutos, o Novo Iguaçu até tentou jogar de igual para igual com o Flamengo, levando muito perigo pelo lado direito da defesa rubro-negra. Varela estava mal posicionado e o Bil fez 3 jogadas por ali. Mas aí depois o Tite consertou, trazendo um pouco mais o Luiz Araújo, para auxiliar no processo de marcação, e aí o Flamengo desandou no jogo, né? O Flamengo foi muito superior ao time do Novo Iguaçu, chegou ao primeiro gol num pênalti, que foi sim aos 18 minutos do primeiro tempo, do Xandinho no Ayrton Lucas. O Pedro, que não é um grande batedor, cobrou muito bem no cantinho, né? O goleiro Fabrício nem sai na foto nos jornais do Rio de Janeiro, e aí o Flamengo controla completamente o jogo. Poderia ter feito o seu segundo gol ainda no primeiro tempo? Não fosse um equívoco do VAR. Eu acho que o Pedro, quero ouvi-lo, deixe aqui nos comentários, quero ler os seus comentários. Eu acho que o Pedro estava em condições de fazer o segundo jogo do Flamengo. O zagueiro, camisa 2 do Novo Iguaçu, dava todas as condições ao Pedro, mas o VAR entendeu, traçou as linhas lá numa câmera meio esquisita, meio enviesada, e chegou à conclusão de que o Pedro estava impedido. No segundo tempo, nem Carlos Vitor, técnico do Novo Iguaçu, nem Tite fazem alterações, os times voltam iguais, e o Luiz Araújo, que fez um péssimo primeiro tempo, acabou fazendo uma inversão maravilhosa de jogo para o Everton Cebolinha, bola da direita para a esquerda, o Everton Cebolinha chegou cara a cara com o Fabrício, e veio chutar para o gol, rolou para o Pedro fazer o segundo gol do Flamengo. E o Flamengo claramente caiu no lugar dele, Flamengo, que é muito famoso faz tempo, de ser até um pouco preciosista, perdendo oportunidades, empilhando chances, dando um toquinho a mais na hora de finalizar, ou não finalizando quando é para chutar para o gol, mas acabou chegando ao terceiro gol, após uma boa jogada ali do Arrascaeta, o Pedro chegou meio que aos trancos e barrancos, com a defesa do Novo Iguaçu, o jogador Ronald do Novo Iguaçu foi tentar tirar a bola, acabou jogando contra o próprio Patrimônio. E aí o técnico Tite fez as suas alterações de praxe, colocou o Bruno Henrique no lugar do Everton Cebolinha, o Bruno Henrique até deu mais movimentação ali jogando pela ponta esquerda, entrou o Matheus Gonçalves na vaga do Arrascaeta, claramente um Tite que se preocupou ali no final do jogo em poupar o time para a estreia na Libertadores, na próxima terça-feira contra o Milionários. O Flamengo pode perder por até dois gols para ser campeão carioca. Se o Novo Iguaçu fizer três, uma diferença de três gols, vai para os pênaltis. Mas eu não acredito nisso, esse time do Flamengo não toma gol. Mais uma vez, não foi vazada, é impressionante, a regularidade do sistema defensivo do Flamengo, diante de um Novo Iguaçu, que até criou mais oportunidade do que havia criado, por exemplo, o Fluminense, nos dois jogos contra o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. Mas quando chutava majoritariamente de fora da área, o Rossi estava lá para garantir. Foi uma boa atuação segura até do goleiro do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.